Que show da Xuxa é esse? Esse é o show do WS da Igrejinha! Agora vim a sentar no macete Vai devagar, nem para machucar, mulher Vim a sentar no macete Na crepe, casinha Vim a sentar no macete Vou botar, colocar em você Vou colocar, penetrar, botar Vou colocar, botar, socar Vou colocar, botar, socar Socar, socar, botar, socar Socar, botar, socar em você Vai sarrando, roçando, sarrando, roçando Vai sarrando, roçando, sarrando Então, soca, soca na bocetinha Soca na bocetinha Soca na bocetinha Que dá toda me laxinha Vai, soca na bocetinha Soca na bocetinha Que dá toda me laxinha Tentar, tentar no macete Quando eu tô passando, você tenta ripor Tentar, tentar no macete Tentar, tentar no macete E aí, DJ TJ, vagabundo dos bons Tem que respeitar Outro fala mal, outro fala pau, né amor? É o ALG, o cara que mais estoura música na internet, né?